E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho. Tamo junto, é nóis. Falou. A minha mãe ainda não tem mais goma, só que você sabe que isso se tua. Antes eu dar uma manção pra ela, eu aprendi que minha casa é a rua. É bem diferente disso, por isso que eu digo na função. A sua fé que mostrou em suas gomas, e que eu te disse eu vivi no papelão. Vivi no papelão? Sabe bem, então prossigo. Claro que a casa é a rua, então vai ali no canto, você tá de castigo. Você fazia com ela, aqui você deu vela. Claro que a casa é a rua, eu sempre respeito em ela. Eu sou super animado, e esse daqui que é o abrigo. Esse cara na minha frente, quer me poçar de castigo. Só que no final de tudo, esse daqui é o andarilho. Ei Apolo, desculpa hoje, você não tem pai, bora com filho. Tô de pau, bota ele em casa. Apolo, se seu pai morrer, te leva a folhinha pra casa. Leva a folhinha pra casa, dança é rápido do começo ao fim. De todos os filhos que eu tenho, você é a última, primeiro ao salvinho. Não, eu não sou sua filha, sério mesmo, você sabe que essa é a filha. Eu teria muita vergonha de dizer, mano, que eu sou da sua família. Leva a folhinha pra casa, mas você sabe que é menino. Seu filho perdeu no pai, é o mesmo destino. Eu não vi porque eu moro lá no RJ, sabe que é mó viagem, então deixa de ser idiota. Mas fica tranquilo, meu mano, sem preconceito. Cheguei hoje pra te bater, você vai apanhar do mesmo jeito. Mano, você tá de viagem, não mete essa desculpa. Pra te espancar, eu pago sua passagem. Tá tranquilo, sabe que é a moça do vacilo. Ah, para de graça, meu mano. Pô, quero ver pagar, porque tu só sabe falar. Fica pensando que é sábio. Paga minha passagem como se o seu pneu ficou lá na BMW. Tudo bem, meu mano, essa é a parada. Esquece faca, minha rima que é afiada. Porque você tá de viagem. Paga sua passagem pra espacar a MC de passagem. Espaquearam o rosto do cate da RJ. Aí acabaram com a gracinha do idiota. Olha pra cara desse mané. Foi de BMW e teve que voltar a pé. Não é assim. Eu levo meu verso aqui do começo ao fim. Cê tá ligado, vê-se sem ideia. Isso é postura. Cê acha que eu vou furar seu pneu na aldeia? Eu não estima, meu mano. Mas você acha que foi eu que furei seu pneu? Fica tranquilo, meu irmão. Isso é batalha. Eu só tô te atacando. Não vai levar pro coração. Aí, essa você se fudeu. Não foi você, mas você tá aplaudindo. O problema é seu. Até porque esse é meu tempo. Você é influencer, Tony. Você é exemplo. Isso é batalha. Cê me chamar de louca, pra mim não é hipocrisia. Eu sou preta e pavelada. Eu sou louca todo dia. Aê! 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 Esse improvisado vai perder seu arrombado. Eu também comecei, não comecei no campeonato. Cê acha que é de hoje que eu tô sendo raivado? O erro da favela é querer matar o favelado. Eu vou acabar com o moção, cê tá chegando, eu vim pra você confiar. Aê, eu nunca subi, não é ninguém. Seu eu vou achar que eu não tenho pra trocar também. Estranho no voo vai ganhar, pois o cante não é doi mamu. Por isso que eu demonstro minha essência, o Windows XP é teu jogo. Não vai ganhar, então tenha paciência. Tenho paciência, meu mano, eu já te retiro. Mas na batalha, meu mano, você é um vírus. Cê sinta o ponto de visão, que papo torto. Você é um fuzil que eu deixo em ponto morto. Pode ser, ei, ei, ei. Cê deixa em ponto morto, mas gure na amarela. Aí eu economizo gasosa, pois eu desço uma banguela te deixando bandela. Pra você entender, ô camarada, tua ameaça nunca foi detectada. Eu entendo em sua bíblia, rima de caderno. Cê tá ligado, você teve amor paterno. Você não é elegante, nem teve amor paterno. Cê vai descer bandela, mas é para o inferno. Inferno de cante, cê é arrogante, por isso aqui cê vira. É, rima de caderno te livra, mas a morte contra o guri é nem Deus que te livra. Não é bem, eu vou avante. Você citou do inferno de cante. Cê tá ligado, foi previsto. Desce pro inferno de cante, eu te ensino a fazer um disco. É que é o que eu aprendo? Não sei, porque você é cuzão. É um disco, mas eu sou discotequeiro. Me chame Titi Gayle hoje, você gira na minha mão. É isso não. Não é que você peca. Cê tá ligado, meu mano, o seu verso é prega. Não é discotequeiro. A rima você peca, porque o cante no teu cachorro dança é discoteque. Samuel, cê percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi bacharia? Típico menor, que vê que tô no B.O. E na rima fica só a pela pederastia. Não é desse jeito, eu vou falar como é que é. Cê tá ligado, pra correr de mim é melhor que cê fuja. O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim. Voltou no meio da sua boca suja. E aí, você fala do meu argumento e acha que cê manda bem. Mas pra ganhar o primeiro, cê falou que tinha ganhado também. Paz, até porque, desculpa, mas te abacalho. Ele me enganou, vingança é um prato que se come frio. E o meu tag tá frio pra caralho. Aí, parceiro, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação. Quanto prato você já perdeu, porque cê foi vacilão. E emoção te deixou na contramão. Você falou que vingança é um prato que se come frio. A cena ficou quente, patujão. Porque a vingança é um prato que não se come. Senão você morre de digestão. Não morre de digestão, de verdade. Sabe que eu tô causando seu fim. Qual foi a causa da morte do Prado? Aqui tá escrito que é porque tá queixou contra mim. Eu falei, ele falou de boca suja. Porque eu falei que ia enfiar o miso bem no teu cu. Então demorou, trago a esperança. Hoje o vem de vingança, vai virar um x de xabu. Demorou-se aqui, agora eu vou batendo na sua cara. Sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás. Você falou que você tá acertando em cima do meu erro. Cê viu um agora, cê não vai ver mais. Sabe porque agora eu vou mostrar pra você. Tá ligado tudo aqui, agora esse é o stake. Eu te mato tipo under fake. Errar no erro dos MC é digno de MC fake. Digno de MC fake. Cê tá falando besteira. Pra acabar com esse under fake. Manda trazer a cadeira. Go! Yeah, yeah, yeah. Sabe que eu tenho no coração. Ai, Prado, você tá muito emocionado. Cê perdeu pra sua própria emoção. Demorou mais tempo, só que agora você é um otário. E o Prado vai te bater no itinerário. Tá de brincadeira pra amassar? Cê vai pegar uma cadeira. Só garante com as armas do cenário. Vai arrumar nada. Vou bater na sua batida. E agora eu tenho a trajetória percorrida. Eu não pego a cadeira. Eu vou te jogar na corda. Depois vou dar um suplése pra ver se acorda pra vida. Então aperta pra cima. Pra baixo e no instrumental. Hoje o microfone vai sear. Mas esse cenário meu especial. Tá cheio, cê tomou o especial. Mas ele, só até de erro. Demorou. Isso é que Gerardo já percebeu. É que o chamu ganhou em cima do erro do Prado. Tu se foda que não pode ar, sou eu. Obrigado que eu te mando embora. Falou aqui no palco que eu era fiote. Que eu falei que o karma te cobrou na hora. E agora eu vou falando como que vai ficar. Sem maldade que eu sou cria. Que mentira tem perna a curta eu sei. Que lá tem cabelo longo eu não sabia. Cê sabe meu mano, você não me insulta. Amigo, cê sabe conduzda. Mentira no caso é você. Guarda bigode e de perna curta. Aqui cê sabe esse gole. Esse cara é muito louco mano. Eu falo a verdade que você se conroe. Foi isso que você fez agora. Tá ligado parceiro que o Prado te acaba. Fez uma emanaque que eu fiz pra você. Só que você adicionou duas palavras. Vamos fazer o seguinte. Sem maldade isso consome. É fácil você copiar minha rima. Já que já fez isso com a letra do nome. Nada é pior. É porque ele é o pior. Copiei com a palavra do pão. Porque como ele me sentou do azei menor. Segura, seu louco. Esse cara perdeu já com medo. Eu nego três vezes que você é ruim. Já que o nosso nome aqui é peso. Não, não. Você dura oito vezes mais. Essa é sua vida que engadilha. Você é que nem a duração. Mas o meu brinquedo não pega na pilha. Então vem essa foda que eu atrapela com você. Você tem muito para ensinar e é muito para aprender. Então você tá ligado, mano. Você vai morrer na sua mágoa. De seis, sete anos. Seu brinquedo é de plástico e atira água. Essa aqui é a realidade. Amigo, você perdeu. Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu. Eu não tô de brincadeira. Eu tô na rima certeira. Aqui não tem mágoa. É a pistolinha de água. Aqui é o que escreve pra sujeira. Então agora eu acabo com você, meu parceiro. Então bota o capacete. Vou usar a pistola d'água pra limpar sujeira. Pra limpar esse tapete. Sempre ganhei de você. Nunca joga em estúdio. Sempre hoje eu derrimbo. É por isso que a verdade. Como barulho. Você é pirata e eu sinto. Você é muito fraco. Regulação do ano. Não me desmereça. Hoje eu voltei pra pegar o meu título dele. O dia que eu pisei na sua cabeça. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. RimaSoloHD aqui. Tamo junto. É nóis.